Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Elizabeth e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui na cidade de Caruaru, mais especificamente no Monte Bom Jesus. Vocês lembram que eu deixei um enquete perguntando quem é assim que gostaria que eu subisse as escadas do Monte Bom Jesus? Algumas pessoas falaram, suba Elizabeth, que eu quero ver. E aqui estou para sim subir. Já subi aqui umas quatro vezes. Eu vou virar aqui e vou subindo. Olha lá atrás de mim, olha. Então vamos lá comigo? Subir essas escadas aqui, né? Tem algumas pessoas já subindo as escadas. Já estou subindo, ó. Primeiro, segundo degrau. Aqui, pessoal, são 365 degraus. É um degrau para cada dia do ano. Não vai ter corte esse vídeo. Vou subindo e vou conversando com vocês. Assim, no decorrer do vídeo, eu vou dar alguma acelerada para o vídeo não ficar tão extenso. Embora lá comigo, já subi uns cinco degraus. Então vamos lá. E conforme eu vou subindo, eu vou falando o nome das pessoas que pediram para mim estar subindo aqui essas escadarias. Então vamos lá. É muitas escadas, né? Já subi umas quatro vezes. Mas isso já faz alguns anos atrás. Vamos ver até eu chegar lá em cima como que eu vou estar. Bom dia. Então vamos lá. Eita, vou devagar porque senão, né? Já estou com o meu casaco aqui. Qualquer coisa eu já tiro ele. E é isso. Na hora que eu saí de casa, a minha filha falou assim. Mãe, você vai para onde? Você vai fazer caminhada de manhã? Porque eu costumo fazer caminhada à tarde. Aí eu falei, não. Eu vou subir um monte, né? Um monte bom Jesus. Aí ela falou assim. Ai, Maria Eduarda. Ela falou assim. Você vai pagar alguma promessa, mãe? Eu falei, não, filha. É porque os inscritos me pediu para a mãe subir as escadas, não é? Aí ela falou assim. Ai, mãe. É muita coragem, viu? É muita coragem. Aí ela saiu para ir para a escola e aqui estou eu fazendo essa caminhada. Olha. Eu já estou cansada. E aqui, pessoal, é interessante que na sexta-feira da Santa, na sexta-feira da Paixão, não é? Eles sobem aqui essa escadaria para fazer a procissão. E tem a Via Sacra aqui. E aqui eu vou parar aqui para mostrar, olha. Aqui é uma Via Sacra. Ali embaixo é a outra. E conforme eu for subindo, eu vou mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Estarei na primeira, na segunda. Agora eu vou subindo. É a escada, viu? Mas vamos lá. Vou devagar. E vou subindo. Agora eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Pode ir? Vou devagar. É, senão a gente vai cansar. Bom dia. Uau. É muita escada. Então, eu já subi aqui, como eu disse. Mas, assim, não é lá, assim, para filmar, só a metade. Então, é muita escada. Para descer é mais fácil. Para descer é mais fácil. Para subir, não. Dói um pouco aqui a junta. Mas, é legal. Engraçado, pessoal, que as pessoas aqui descem essa escada praticamente todos os dias. Para o que, Elizabeth? Para ir trabalhar, né? São pessoas que residem aqui nas laterais, olha. Aqui já é outra estação. Olha aqui. Outra estação. Deixa eu virar aqui. Vou mostrar. Daqui já dá para ver um pouco a cidade. Olha. Então, é isso. Vamos lá. Que eu vou continuar subindo. Vamos lá. Quando chegar mais para cima, eu vou parar e vou começar a falar. O nome das pessoas que pediram para mim estar subindo aqui. Essas escadarias. Olha que legal, olha. Que vende lanche isso aqui, olha. É. É uma subidinha bonita. Chegando lá em cima, tem a igreja, não é? A igreja de Santa Luzia. Vamos subir por esse lado aqui, olha. Olha que legal. Que bacana. Então, você, quando vir a Caruaru, venha. Subir essas escadarias aqui também. Vocês vão gostar. Chegando na outra estação. Olha aqui. Mais uma estação aqui. Está vendo, pessoal? Não tem escada, viu? Vou virar mais uma vez para lá. Olha. É. Vamos subir. Chegar ali na quinta estação. Ou na quarta. Acho que é a quinta. Aí eu vou começar. A falar o nome das pessoas. Que pediram. Para mim. Subir essas escadas. Eu deixei quiete, né? Falei, quem é que quer que eu suba? Muitas pessoas falaram. Suba, Elisabeth. Aqui, mais uma estação. Olha aqui. Então, vamos lá. Algumas pessoas vêm também o que aqui? Eles vêm fazer a sua caminhada aqui matinal. No sábado e no domingo tem mais gente. No decorrer da semana, muito não. Mas é muito legal. Olha que bacana. Mais uma estação. Olha aqui. Eu vou virar para lá. Aqui dá para vocês terem uma noção já. Da vista da cidade. É, pessoal. Eu disse que esse vídeo não ia ter corte. E não vai ter. Estou aqui, olha. Com a melistra na mão. Então, eu vou subir mais uns degraus e eu vou começar a falar o nome das pessoas que pediram, não é? Deixaram nos comentários. Sobe, Elisabeth. E aqui estou. Ai, ai. Vamos lá. Eu sempre digo que um pedido de um inscrito, para mim, não é um pedido, não. É uma ordem. É uma ordem, não é? Aqui estou. Eu vou parar aqui. Na mais uma estação. Olha aqui. Olha que lindo. E já estou quase chegando ao pico. Que calor. Não é? Então, é assim. A primeira pessoa, não é? Uma das primeiras pessoas que pediu. E legal aqui, pessoal. Tem banquinhos aqui, viu? Tem banquinhos aqui, olha. E você pode estar parando, né? Para sentar. Eu vou ler agora, com a minha lista aqui, o nome das pessoas. Tá certo? Eu só tirei a blusa, pessoal, né? Só desliguei a câmera, mas não pulei nenhum degrau. Tá certo? Logo lá adiante já está a igreja. Deixa eu virar para cá. Olha o tanto que eu já andei. Subi. Então, eu parei aqui para falar o nome de algumas pessoas, não é? Que pediram para mim estar subindo aqui. E aqui estou. Estou muito feliz. Muito obrigada a cada um que deixou os comentários. E a primeira é a minha querida Jane Mayra. É a Jane Mayra. Ela pediu para mim estar subindo as escadas. A Edilene também, do canal Construindo Nosso Sonho. A minha querida Maria Pereira. Que hoje ela se encontra lá na Bahia, né? Maria que gosta de estar viajando. Eu vou subindo e vou conversando com vocês, tá, pessoal? A minha querida é Yara Santana. Yara Santana também, que tem um canal aqui, olha. Ó, estão vendo? É o Manuel Lisboa, que é lá de Portugal. Meu amigo Manuel. Olha aqui, pessoal. A minha querida amiga Bia também pediu. Sobe, Elisabeth. Bia até, assim, brincou. Você vai ter coragem? E a Lene Bogarin. A Lene Bogarin também falou. Você vai ter coragem de subir? Aqui estou. O Maurício também pediu para mim estar subindo. A Gabriela. A Gabriela, para quem não sabe, mora lá no Paraná. Mais uma estação aqui, pessoal. Olha. Ó, mais uma estação. Deixa eu virar para cá. Algumas pessoas vindo fazer a sua caminhada matinal. Estou quase chegando lá. E também a Cristina me pediu para estar subindo. A Silvana. A Silvânia. Silvânia também. Sempre está nos comentários. Me pediu para estar subindo. A Anne, da família Tondelo. Um beijo para você, minha querida Anne. A Kátia. Kátia também. E vocês me perdoem a ofegância. Porque já fazia um bom tempo que eu não subia aqui. Deixa eu virar aqui para falar com vocês. A Zeni Guedes. A Zeni Guedes sempre está nos comentários comigo. Sempre me manda flores. Todos os dias. Não é, Zeni? E o Natan. O Natan também me pediu. O Natan é meu filho. Para quem não sabe, eu tenho um casal. Aqui é a Maria Eduarda e o Natan. E também o Gilson. O Gilson, ele tem um canal que mostra a cidade de Rio Claro. Então, tudo de Rio Claro, ele mostra. E a Etienne. A Etienne também é uma pessoa maravilhosa. Tem um canal aqui. Também me pediu. São muitas pessoas, não é? Então, todas que me pediram para estar subindo aqui, eu fui anotando. Olhei todos os comentários e fui anotando. A Fabiana também. Um beijo para você, minha querida Fabiana. O Carlos, o Pedro, a Tânia, a minha querida Cícera. Que ela sempre diz, aqui tem felicidade. Realmente, o canal dela tem felicidade. E ela também tem felicidade dentro de si. Não é, minha querida Cícera? E o Ronaldo. O Ronaldo, para quem não sabe, ele mora em Altinho. Na cidade de Altinho. E aí, meu amigo, convido você um dia a vir para Caruaru e subir essas escadas aqui. Então, pessoal, essas eram as pessoas que pediram para mim estar subindo. Não é um pedido de vocês, é uma ordem. Então, paguei. Faltam alguns degraus e eu vou subir. Vou virar só a câmera aqui para estar mostrando. Olha, estou no 1, 2, 3, 4, 5 e graças a Deus. Consegui subir, pagar essa, digamos assim, como a Maria Eduarda falou. Mãe, é uma promessa que você vai pagar. De certa forma, é uma promessa, não é? Então, já estou aqui na última estação. Então, é aqui, quando Cristo é descido da cruz. Então, segura aqui para mim, por favor, essa folha aqui. Então, eu vou até ali, pessoal. Aí, eu vou pedir para a pessoa que está aqui ao meu lado me filmar até a igreja ali, que eu quero agradecer, embora a igreja esteja fechada. Então, eu vou pedir para a pessoa me filmar ali, tá certo? Então, pessoal, aqui estou, não é? Vou seguir e subir as escadas. Agora, eu vou aproveitar que eu estou aqui. Eu vou filmar um pouquinho aqui o monte para vocês. Depois, eu vou descer as escadas e encerro com vocês daqui a pouquinho. Tá certo, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. E aqui de frente, essa igreja, ela é de 1902. Então, é a igreja de Santa Luzia. Inclusive, tem uma imagem de Santa Luzia ali ao lado do cruzeiro. Então, esse monte aqui, esse monte aqui é muito bonito. É muito visitado, né? Tanto pelas pessoas aqui de Caruaru, quanto as pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados. Então, aqui é um ponto turístico da cidade de Caruaru. Então, pessoal, é daqui, não é? Dessas escadarias, que eu me despeço de cada um de vocês. Eu peguei todas as pessoas que deixaram os comentários para mim estar subindo aqui as escadarias. E obrigada a cada um que deixou o comentário lá para mim estar subindo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão. E fica aqui o meu abraço a essas pessoas, não é? Que pediram e todos aqueles inscritos que estão aqui no meu canal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E o quê? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.